Nós teremos no dia 25 na Assembleia Legislativa do Tocantins, com abertura às 9 horas, de mais um encontro do Interlegis. O Interlegis existe para fortalecer o poder legislativo municipal e estadual, com cursos no sentido também de dar cumprimento e orientação à lei de responsabilidade fiscal e à lei de transparência. Hoje o Interlegis está focado mais no poder legislativo. Eu tenho procurado colocar junto aos membros do Interlegis, ao presidente Renan, da importância de se estender também às prefeituras, aos prefeitos, porque é importante essa convivência harmoniosa entre o poder legislativo e o poder executivo. E o presidente Renan está muito sensível nesse aspecto e, em breve, nós haveremos de chegar a esse final de também levar o Interlegis às prefeituras. Lá, especificamente no Tocantins, nós estamos convidando os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e as entidades do Estado, para que todos possam tomar conhecimento e participar desse evento que eu entendo como de suma importância para o Tocantins como um todo. Os vereadores, a partir desse encontro, terão cursos, terão acesso a todo o Senado Federal, os projetos de lei que estão tramitando em nível nacional, que é importante para os vereadores ter conhecimento e ali poder surgir uma ideia de que um projeto também ele possa apresentar de forma similar no município. É de suma importância o Congresso Nacional, o Senado Federal, através do Interlegis, está interligado com as suas ferramentas às câmaras municipais. Eu acho importante, por exemplo, a palestra do ministro Nartes, que deverá ser em torno de 40 minutos pelo Tribunal de Contas da União, para que os vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, se informem melhor sobre a atuação do TCU, muitíssimo importante, assim também como os demais palestrantes do próprio Interlegis. Essa é uma oportunidade, ao finalizar mais um ano, de nós levarmos para o Tocantins um evento de muita importância. E nessa oportunidade, aproveito para convidar a todos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, as entidades do Estado, tanto o Judiciário, o Ministério Público, a imprensa, a população, as entidades organizadas da sociedade. É um evento aberto a todos, portanto, todos convidados. Obrigado.